Ela me fez Ela me fez Falou que a botina Não combina mais com a gente Mas que menina Indecente Aí não aguentei Falei o que o coração sente Vá pro inferno Com seu amor Deixado de ser pião De ouve modão Meu violão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Deixado de ser raqueiro Ouve forró E ouve modão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Não tem amor Que vale isso não Ei menino Deixado de ser pião E o fim modão Não tem amor que faz Ela me fez Vender meu gado Pra morar num condomínio Fechado Me deu um tênis de presente Falou que a botina Não combina mais com a gente Mas que menina Inecente Aí não aguentei Falei o que o coração sente Vá pro inferno Com seu amor Deixa de ser pião De ouve modão Meu violão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Deixa de ser vaqueiro Ouve forró E ouve modão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não tem amor Que vale isso não E ela me fez Comprar um caralho É mágo Bora com a festa Nó